Música O meu bem carinho sendo pego Que sou nenhuma tua sem Música Me dá a imaginar Você deixando a minha mão Já sabia Mesmo antes de te perguntar Que já me traía Sua amiga veio me falar Não acreditei Disse calma, calma a boca Quero separar pra quê? Mas no fundo eu sei Que era o passado, eu te amo Eu escutei Me dá a imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você soou Só pra mim que me ama Só pra mim que me ama E você não me ama Me dá a imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você soou Só pra mim que me ama E você não me ama E eu desejo a você Alguém que também não ama Ai, querido Você achou que eu ia sofrer Logo eu Marília Damares Não acreditei Disse calma, calma a boca Quero separar pra quê? Mas no fundo eu sei Que era o passado, eu te amo Que eu escutei Me dá a imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você soou Só pra mim que me ama E você não me ama Me dá a imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você soou Só pra mim que me ama Me ama nada Me dá a imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca Difícil de lembrar Quantas vezes você soou Só pra mim que me ama E você não me ama E eu desejo a você Alguém que também não ama Boa noite, gente! Arrasou? Já queria agradecer A presença de todos Vocês não perdem por esperar Tem muito show pela frente Tá muito bom, viu? Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama assuada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Quero ouvir todo mundo! Ah! Cê vem aqui e a costume é raro Colou meus retalços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A bala, meu amor Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que é O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama assuada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah! Agora como eu fico nessa casa Com sorriso A choro no rosto Cê vem aqui e a costume é raro Colou meus retalços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A bala não foi Pra esse erro gostoso Ah! E agora como eu fico nessa casa Com sorriso A choro no rosto Cê vem aqui e a costume é raro Colou meus retalços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A bala não foi Pra esse erro gostoso Ah! A razão! Se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite recém-balada Mas a bomba não dá mais briga Vou com mais gachaça Ai eu ligo pra você de madrugada Você atende e tira a mão pra minha cara E falo Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na funda Um golpão de um metro da tinta Que dá duas, três, quatro e quinta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na funda Um golpão de um metro da tinta Que dá duas, três, quatro e quinta Se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite recém-balada Mas a boca não dá mais briga Vou com mais gachaça Ai eu ligo pra você de madrugada Você atende e tira a mão pra minha cara E falo Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo Um golpão de um metro da tinta Que dá duas, três, quatro e quinta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na funda Um golpão de um metro da tinta Que dá duas, três, quatro e quinta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo Um golpão de um metro da tinta Que dá duas, três, quatro e quinta Arrasou? Quero ver todo mundo cantando comigo, hein? Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo eu tô lá só E chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E voa já não nascer o sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Por quê? Vem cá, beijo! Bora! Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, a gente se apega A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Por quê? Por quê? Porque meu Deus é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, sem se apega A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, sem se apega A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, sem se apega A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim Porque tudo que eu quero é proibido Ou faz gostoso Sua boca é o mel Deixa eu me lambuzar de novo Na cama você tem talento Você manda nos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento Você manda nos movimentos Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse gordão morena aí Derrete na boca Igual pombuzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Os que presta a gente Desenvolve Os que não valem nada Nós abaixamos sobre E os que presta a gente Desenvolve Os que não valem nada Nós abaixamos sobre Na cama você tem talento Você manda nos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento Você manda nos movimentos Ah, esse gordão morena aí Derrete na boca Igual pombuzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse gordão morena aí Derrete na boca Igual pombuzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Os que presta a gente Desenvolve Os que não valem nada Nós abaixamos sobre Os que presta a gente Desenvolve Os que não valem nada Nós abaixamos sobre Os que não valem nada Nós abaixamos sobre Quero saber quem é que se apaixona Pela pessoa errada aqui É, eu sabia Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sempre intenção De traição Eu beijei um solteiro De aliança no poço Ninguém contou E eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pé, cara, teu pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano Você vem Consegui de te beijar no carro Sem passar o vidro E é na hora que tá É sempre corrida Amor Um quarto de BR Igual os unitivos Eu quero alguém Que não tem alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém Eu quero alguém Que não tem alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém Eu não Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga pra saudade Eu tento Mas não haja Alguém No nível Só de amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te judei Quando a raiva tava no ar Eu fui o A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te judei Quando a raiva tava no ar Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde É tarde sim Arrasou Agora eu quero ver todo mundo cantando e dançando Hoje eu pensei em você Em como era Por que que eu fui me apaixonar por você Se não tivesse a ida Eu estaria Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade Reconhecendo, hein De repente tu mudou Parece que esqueceu Eu só te quero Até subiu Do nada se afastou de mim Do nada nunca mais ficar E tá pedindo um tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar Que moldadas com esse tempo que pediu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro O que pode mudar Puta que para Tá difícil, eu não consigo acreditar E a gente vai terminar Do nada se afastou de mim Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Do nada não quer mais ficar E tá, eu sou cega Precisa pensar Precisa pensar Mas quando você passar Que moldadas com esse tempo que pediu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar E tem outro Troca o pão no meu lugar Puta que para Tá difícil, eu não consigo acreditar E a gente vai terminar Ah, 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 ah Oh, 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 oh Se prepara As venha de nada não brincar Bora tem viva Vai estar assim mal da Ab Nós tem passada Nada loupada Nem oito segundo Vinho não aguenta Com essa sentada Nós tem passada Na loupada Nem oito segundo Vinho não aguenta Com essa sentada Meu bem Minha pegada vai fazer você enganar Embaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te vigiar Minha pegada vai fazer você enganar Eu sou o combo perfeito pra iludir Nós é passada Nem oito segundo pio não aguenta a conversa sentada Nós é passada, na anotada Nem oito segundo pio não aguenta a conversa sentada Meu beijo, meu beijo Embaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te vigiar Minha pegada vai fazer você enganar Embaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Ei, ei, ei Minha pegada vai fazer você enganar Embaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te vigiar Minha pegada vai fazer você enganar Embaixo do meu chapéu Eu sou o combo perfeito pra iludir Ei, 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 ei Se prepara Agora sim, quem que tá recém solteiro aqui, hein? Vão cantar todo mundo comigo, hein? Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz em me perder E que seu beijo vai virar assunto, olha Mas o assunto fui eu Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe a sua volta por cima Indo água abaixo Assistindo a minha Por quê? Por que quando você me viu Só a noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra balador Por que quando você me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Não que late Não que late não pode Não que late não pode Mas o assunto fui eu Mas o assunto fui eu Aparecendo de mão dada Contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe a sua volta por cima Indo água abaixo Assistindo a minha Por que quando você me viu Seu brilho sumiu Só a noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra balador Por que quando você me viu O seu brilho sumiu E pra minha sorte Não que late não pode Não que late não pode E pra minha sorte Cão que late não pode Cão que late não pode O brilho sumiu ou não sumiu aqui? Sumiu, né? Eu sei Eu tenho raiva de você Porque ser beijo já vem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez eu mesmo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Ok! Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não vou mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Eu tenho raiva de você Porque ser beijo já vem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez eu mesmo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não volto Juro que eu não volto mais Juro que eu não volto mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Juro que eu não volto mais Juro que eu não volto mais Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Nunca mais Nunca mais Covardia, hein? Covardia minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mais fácil do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais fácil de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mais fácil do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais fácil de se enganar Covardia minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mais fácil do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais fácil de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas faça do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas faça de se enganar Agora eu vou pedir Espera aí, deixa eu ver Eu vou pedir que apaguem as luzes aqui rapidinho E que todo mundo ligue a lanterna, por favor Vamos ligar a lanterna rapidinho Todo mundo, vamos, vamos Todo mundo ligando a lanterna Bora, bora, todo mundo Pra ficar bonito que vai pro Instagram, hein Bora, bora Foi Todo mundo, todo mundo Vem gato, aqui pra frente Bora que você vai brilhar comigo Todo mundo, todo mundo Todo mundo vai Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Siga Siga a voz que leva a escolha Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Uma seria você A outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Siga a procurar Siga a procurar Procura Siga a paz Continua todo mundo aí Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Mandar um alô pro Instagram Na prefeitura Agora Bora Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Bora Eu não te trocaria Eu não te trocaria Tendo saudade de falar de nós Eu ainda sinto o cheiro Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Às vezes é engana e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda 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 Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Garçom, desce mais uma aí Nesse botão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, caminando o paz Manda um sinal pra dizer que tá bem Ainda sinto o cheiro do seu perfume Telefone toca, eu penso que é você Às vezes é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, caminando o paz Manda um sinal pra dizer que tá bem Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Lá fora, lá fora Lá fora Esperando você voltar Eu gostei de ficar em casa Me parei no bar Garçom, desce mais um marinho Nesse modão eu vou me agapar Manda um sinal prazer também Liga a compra, camisa tu faz Manda um sapiens, sai num face Em blog, é rede social Manda um sinal prazer também Liga a compra, camisa tu faz Manda um sapiens, sai num face Em blog, é rede social Brilha, meu amor! Eu tinha pagado seu nome da agenda do meu celular Eu tinha parado até de te procurar em qualquer lugar Nem via mais você nos meus sonhos Mudei todos, morri de lugar Só pra não te lembrar Toda vez que chegasse pra pegar mais No cantinho do meu coração Escondidinho Ainda te amo Minha vida sem você não tem sentido como Que eu vou seguir sem estar aí Contra pessoa vivendo, sendo feliz Ainda te amo, mas eu só me engano Minha vida sem você não tem sentido como Que eu vou seguir sem estar aí Contra pessoa vivendo, sendo feliz Sou 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 feliz Mas você está aqui Mas você está aqui No cantinho do meu coração Ainda te amo, mas eu só me engano Minha vida sem você não tem sentido como Que eu vou seguir sem sair Contra a pessoa me vendo sendo feliz Ainda te amo, mas eu só me engano Minha vida sem você não tem sentido como Que eu vou seguir sem sair Contra a pessoa me vendo sendo feliz Sobrevivo morrendo saudades de ti Sobrevivo morrendo saudades de ti Gente, vamos o refrão comigo, vamos cantar o refrão comigo Ainda te amo Minha vida Minha Que eu vou seguir Que eu vou Sem Contra a pessoa me vendo sendo feliz Sobrevivo morrendo saudades de ti Sim Agora sim A brincadeira não tinha começado não Agora vai começar a brincadeira Escuta só, escuta só Bora Vou a vida inteira Com você Com você Com você o meu inverno Vira primavera Viva Viva me jurando Ser apaixonada Prometeu muito e nunca me deu nada Você não cumpriu Você não cumpriu nada Seu bem e o seu caminho chegarei ao céu Tô provando o gosto amargo do seu doce Com você Com consentida das palavras A mentira das palavras sangro num seu doce Me parece verdade O que você me fala Eu vou acreditando Beijo Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que não me ama de verdade Você mente também Que não me ama de verdade São amores São amores Amores que matam Amores que peram Amores que doem Amores que amarram São amores Amores que matam Amores que peram Amores que doem Amores que amarram Amores que doem Amores que doem Amores que doem Amores que amarram Amores que amarram Amores que amarram Deixa de chorar Me pensa em calo de ouvir e te dará Toda essa fantasia Por que não está louca, louca, louca? Chega de chorar Levanta essa cabeça e deixa pra lá Quando passar o tempo pra ir lá atrás Amiga, estava louca, louca, louca Como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Ai, como uma louca, louca, louca No mesmo que você, eu não imagino Tudo é por causa daquele sujeito Só que eu, amiga, que sou do seu lado Não chore mais, amiga, tu é louca São amores Amores que partam Amores que deram, amores que daem Amores que amarram São amores Amores que matam Amores que perdem, amores que daem Amores que amarram Ah, 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 ah Amores que amarram 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 Quando eu te dar um sorriso, tu me dá um beijo E vai virar tua cabeça, vai perder o medo E tá com medo de amar, é E tá com medo de amor, e aí E vê se a página virar, é E vê se o coração se for abrir Quando eu te dar um sorriso, tu me dá um beijo E vai virar tua cabeça, vai perder o medo E tá com medo de amar, é E tá com medo de amor, e aí E vê se a página virar, é E vê se o coração se for abrir E vai beijando a minha boca, e tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Tá roubando o sentimento, no movimento E no carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca, e tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Tá roubando o sentimento, no movimento E no carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca, e tirando a roupa Eu te esperarei E sentaremos juntos frente ao mar E de montadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos seus olhos ainda existe amor Teu olhar diz, eu voltarei Mesmo que passou na minha vida Eu te esperarei Sem me dar conta eu regresso, vale e penso E eu confesso, espero que o perdão seja em sua mente Por isso eu rezo Pois sincero, te prometo Não me olha Depois que abrir essa porta Aí eu digo, se for não volta Em sede de setembro A tua amiga me ligou Me disse Que você estava morando perto dela E eu confesso, que eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer E eu te esperarei E sentaremos juntos frente ao mar E de montadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos seus olhos ainda existe amor Teu olhar diz, eu voltarei Mesmo que passou na minha vida Eu não quero nada Sigo cantando com a luz apagada Porque é que a mente não se olhar Mesmo que passou na minha vida Eu não quero nada Sigo cantando com a luz apagada Porque é que a mente não se olhar Mesmo que passou na minha vida Eu te esperarei Arrasou! Arrasou! Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda tem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda tem a solidão Que te lembra Foi muito errado a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Vocês Sempre... Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Vou fazer minha última de hoje Sim, gente Pelo amor de Deus Como é que é? Olha, rapaz Infelizmente Vamos fazer saideira pra você Bora Eu cheguei Eu comecei a agitar Vi a galera com braço pro ar Com o DJ fazendo o povo dançar Eu vi aquela menina passar Com um pouquinho de se apaixonar Fiquei jogando gelo pra ela me olhar Eu quei E eu fiquei só Eu vi ela dançando E eu fiquei só Jogando gelo Jogando gelinho Vai Eu quero um beijinho Vai Eu quero amor Vai, vai, vai Joga gelinho Vai Eu quero um beijinho Vai Eu quero amor O meu pai paga minha faculdade Eu não quero ser doutor Eu não nasci pra estudar Eu sou formada No meio da putaria No posto de gasolina Eu saio para a palha O meu pai paga minha faculdade Eu não quero ser doutor Eu não nasci pra estudar Eu sou formada No meio da putaria No posto de gasolina Eu saio para a palha Me encontra moçada Tô numa gelada Eu sou ando arrumado No meio da mulherada Sou Adigo muito bom Carro turbinado Abre a mala e solta o som Eu gosto de zoeira Eu tô na putaria Sou doido por mulher E gelada todo dia Eu gosto de zoeira Eu tô na putaria Sou doido por mulher E gelada todo dia Eu vou fazer uma banda Só Eu quero que o mundo saiba Que não tem nada Eu vou fazer uma banda Eu quero que o mundo saiba Que não tem nada melhor Tome forró Tome forró Tome forró Tome forró Tome forró Tome forró E quanto mais sobra, melhor Tome forró Tome forró Tome forró Tome forró Tome forró Tome forró E quanto mais sobra, melhor Tome forró Não ligue mais pra mim Não tente me iludir Não me procure mais O que? Tome forró 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 Próxima Sábado Tome forró 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 Tome forró